O Balancê Balancê O Balancê Balancê Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver O Balancê Balancê O Balancê Balancê Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver O Balancê Balancê Para ser feliz é preciso ter Esse céu azul na imensidão Quer fazer das tristezas Estrelas a mais E do pronto uma canção Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É um mundo pequeno e não quer ter Nura feio Para ser feliz é preciso ter Esse céu azul na imensidão Quer fazer das tristezas Estrelas a mais Estrelas a mais E do pronto uma canção Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É um mundo pequeno e não quer ter Nura feio E do pronto uma canção Para ser feliz é preciso ter O céu azul na imensidão Quer fazer das tristezas Quer fazer das tristezas Estrelas a mais E do pronto uma canção Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É um mundo pequeno e não quer ter Nura feio Vou abrir alas que eu quero passar Ou abre alas que eu quero passar Eu sou da Lira, não posso negar Eu sou da Lira, não posso negar Ou abre alas que eu quero passar Ou abre alas que eu queremos passar Com a turminha nós vamos brincar Com a turminha nós vamos brincar Ou abre alas que eu quero passar Ou abre alas que eu quero passar Com a turminha nós vamos brincar Oh, abre alas que eu quero passar Oh, abre alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Eu sou da lira, não posso negar Oh, abre alas que eu quero passar Oh, abre alas que eu quero passar Com a turminha nós vamos brincar Com a turminha nós vamos brincar Oh, abre alas que eu quero passar Oh, abre alas que eu quero passar Com a turminha nós vamos brincar Com a turminha nós vamos brincar Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá, se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá, rema, 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 do Quero ver de peço dela, meu amor Se chegar depois do sol raiar, ela volta a ouvir meu lugar Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá, se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Turma da criançada! Turma da criançada! Assim é esse carnaval! Sim, eu já bebi! Beber água é importante! E nesse verão, vamos nos hidratar! Ah lá, lá, oh, 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 oh Mas que calor, oh, oh, oh Atravessamos o deserto do Saara O sol e chava quarte que voam a nossa cara Ah lá, lá, oh, 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 oh Mas que calor, oh, oh, oh E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, 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 meu bom alá Mãe de água pra ioiô Pra ioiô! Mãe de água pra ioiô Pra mim também! Alá, meu bom alá Alá, alá, ô, 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 ô Mas que calor, ô, ô, ô Alá, alá, ô, 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 ô Mas que calor, ô, ô, ô Alá, 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 alá